Banimentos injustos em GTA, referência a Itch em Far Cry, mais skins de armas em Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Mas antes de irmos pelas notícias, você já foi dar uma checada na nossa gameplay em Co-op de Far Cry 5 aqui no canal. Corre pra ver que além do Co-op, também tem a primeira hora jogada e a análise completa do game. Tudo pra você ficar de olho nos detalhes deste jogo incrível. Já faz um bom tempo que Halo anda esquecido na geladeira da Microsoft, mas pode ser que esteja pra mudar muito em breve. Foi descoberta uma abertura de vaga de emprego posta pela 343 Industries, a qual indica uma nova experiência em realidade virtual dentro do universo de Halo. A vaga busca por designers para ajudar a modelar o universo de Halo pra realidade virtual. Não há nada especificado se é um jogo completo em VR ou seria um app da Microsoft, mas não deixa de ser curioso ver a empresa dando atenção a esse tipo de acessório, o que não havia feito até agora. Pelo jeito, é esperar pra ver o que é que vai sair da Microsoft. Que God of War deu uma repaginada brusca ninguém pode negar, mas acreditam que teve gente que queria excluir o carecão do novo título? Corey Barlog, o diretor criativo do jogo, revelou que funcionários e até fãs pensavam dessa forma, mas pra ele isso nunca foi uma opção. De acordo com o criador, muitos questionaram por manter Kratos e teve até momentos em que foi cogitado cortar o Atreus em razão ao pânico da complicação. Porém, excluir Kratos estava fora de cogitação. Completou afirmando que tinha certeza que iria assumir o desafio de criar um personagem que muitos odiassem, sendo um verdadeiro anti-herói intencional. Ninguém pode dizer que não deu certo. Players de PC, atenção que tem jogo na faixa saindo. O game Spec Ops The Line está totalmente de graça na Rumble Store. E é só acessar ou criar a sua conta no Rumble Store, entrar na página do jogo e adquirir o produto e pronto. Um jogo saindo na faixa. Mas olha, é só até amanhã dia 31 de março, viu? Corre que ainda dá tempo de garantir esse jogão. Rolou recentemente uma onda de reclamações de bans injustos em GTA Online. E agora esse ban gratuito viralizou no Twitter e na comunidade do game do Reddit. A comunidade é bem acostumada a onda de banimentos, mas dessa vez parece que a coisa foi bem tensa, viu? Muitos estão suspeitando que a Rockstar esteja banindo qualquer um que esteja com as ferramentas de modificações instaladas, independente de estarem modificando ou não o jogo. A ultima atualização adicionou uma correção para algumas frapaças nas performances de carros. E alguns estão crendo que seria justamente essa medida que está sendo responsável pelos banimentos. Está tão feio que teve até gente que foi banido horas após a instalação do jogo. Lembrando que a Rockstar ainda não os pronunciou diante dos fatos. É torcer para que os banimentos injustos sejam revistos e que esse erro seja corrigido o mais breve possível. Far Cry lançou essa semana e já teve gente recriando mapas de outros shooters do modo arcade. E agora encontraram também referências de um aclamado filme de terror. Pois é, parece que Pennywise deu o ar de sua graça em Hope County, pois se você descer até o final do círculo da colheita, na região do John, você encontra um cano de esgoto com o balão vermelho do palhaço preso à grade. Mas ninguém se aventurou pelo cano para ver se o Pennywise estava por lá. E não foi só o balão, já que encontraram uma nota com o título de Pensamentos do Palhaço, com um texto meio macabro junto ao outro balão vermelho na região de Fate, nas proximidades de O'Hara Haunted House. Quer dizer então que Far Cry está se enveredando pelo gênero do terror, hein? Mas e aí, você toparia entrar nesse cano do Far Cry? Fortnite trouxe uma atualização, ele está recheado de muito conteúdo saindo diretamente do forninho. O patch 3.4 trouxe correções, novas atividades e armas. Entre as atividades, haverá uma nova quest para o PvE Save the World. E como uma arma nova, teremos um lança-mísseis. Não para só por aí, pois como é Páscoa, o lançador de granadas agora é um lançador de ovos de Páscoa. Sim, isso mesmo que você ouviu. Agora você pode ser um ajudante do Coelho da Páscoa e tacar uva em todo mundo. Pois afinal, quem não quer um lançador de ovos de Páscoa, não é mesmo? Mesmo com o lançamento de PUBG para smartphones, a Blue Hollow não está deixando a versão de PC de lado, não. Um novo update trará algumas novidades. E dentre elas, os players poderão atualizar suas armas com skins que podem vir com loot pago ou gratuitamente, em caixas Raider Crate. Além disso, haverá uma melhora na quantidade de conexão das partidas. Lembrando que a Blue Hollow já está testando formas de bloquear players fora da sua região, desconectarem para manter a experiência mais estável. É provável que em breve tudo seja aplicado, em breve nos servidores normais. E aí, já foram testadas as novidades dos servidores de testes? Comentem aí embaixo. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.